A CIDADE NO BRASIL Vai lá brincar Eu vou lá Eu vou lá Tira ai Pilar Tira ai Ó, leve veia Chamar na O chumou até a cadela Você apenou? Cadela ela de caça? Ah já me vi uma vez A filha de cachorro caçador Sim, a mãe dela A mãe dela é profissional de caça A mãe dela é uma boa decora Penta e branca Sabe? E a acusar com Com cola É Vamos ver aqui o que Nós temos do outro lado da porteira A criança Eu vou lá A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA